Tufron, ideias gerais F4, as brancas pretendem entrar na bird um gambito muito interessante é E5 aqui as brancas podem evitar o gambito Tufron jogando E4 quando entraríamos no gambito do rei por inversão de lança, E4, E5, F4 depois de F5 aceitando o gambito, D6, E6, Bispo toma D6 as negras sacrificaram o peão, mas a posição do branco é muito perigosa só sumiu o peão de F2 e as negras tem um perigoso ataque na ala do rei muito baseado na diagonal H4, E1 por exemplo, se agora é cavalo C3 Dama H4, cheque, G3, Bispo toma G3 H toma G3, Dama toma G3, mate outra cilada típica, se G3, evitando isso pode se jogar H5, com a ideia de quebrar a estrutura em G3, ou direto Dama G5 e se cavalo F3, um grande erro atacando a Dama Dama toma G3, podia ser de Bispo, mas de Dama fica mais bonito H toma G3, Bispo toma G3, mate então muito perigoso essa diagonal o melhor lance é cavalo F3 aqui as negras podem desenvolver tranquilamente com o cavalo F6 com o mesmo tipo de golpe por exemplo, vou mostrar só um depois de G3 H5 D4 H4 Cavalo toma H4 Cavalo E4 Cavalo F3, pode seguir por exemplo Torre toma H2, Torre toma H2 Bispo toma G3 Torre F2 Bispo F toma F2, mate Mas além do tranquilo cavalo F6 As negras tem um perigoso G5 Por exemplo, se cavalo C3 agora segue G4 Cavalo D4 saindo do ataque Dama H4, cheque G3, e de novo o mesmo truque Dama toma G3 H toma G3 Bispo G3, mate Se G3, por exemplo pretendendo sair com as peças na ala do rei Segue G4 Cavalo H4, por exemplo Se cavalo G1 H5 Seguido H4 Com os mesmos tipos de truques dos comentários anteriores Cavalo H4 Cavalo E7 Para jogar um desagradável Cavalo G6 aqui Expulsando o cavalo E agora, por exemplo Se D3 Cavalo G6 Cavalo toma G6 H toma G6 Com a ameaça Bispo toma G3 Já que está cravada O peão De H2 Bispo G2 Leva torre e toma H2 Torre e toma H2 Bispo G3, cheque Outro golpe nessa jogada Não é o rei F1 Dama F6, cheque Ou mesmo capturar a torre Ganharia no ato Bispo G2 Também não resolve Depois de cavalo G6 Cavalo toma G6 H toma G6 Rock De novo torre e toma H2 Porque depois de rei e toma H2 Dama H4, cheque Já que o peão está cravado Rei G1 Bispo G3 Toma G3 Para evitar o mate em H2 Tem que entregar a torre Com a torre F2, por exemplo E Em vez dessas opções D4 Cavalo G6 Cavalo toma G6 H toma G6 Se bispo G2 Agora leva a mesma coisa Torre toma H2 Torre toma H2 Bispo G3, cheque E as negras vencem Dama D3 É uma tentativa de defender Que é a melhor opção E depois de dama E7 As brancas tem que jogar Com muito cuidado Porque, por exemplo Se C3 Bispo F5 Atacando a dama Dama E3 Bispo E4 Tirando Obrigado a tirar a torre de H1 Torre G1 Torre toma H2 Com grande vantagem Das negras E se bispo G2 Cavalo C6 Agora as Brancas tem que jogar Com C3 Porque, por exemplo Se rock Cavalo toma D4 Ganha o peão Porque se dama toma D4 Perde a dama na cravada Com bispo C5 Então, uma quantidade de golpes Muito grandes aqui Para as negras O melhor lance aqui É E4 E, de novo Tem que se jogar Com muito cuidado Agora o bispo G3 Não funciona Por causa da dama Por exemplo Dama toma G3 Dama E4 Dama E3 Cobre Mas as negras Continuam desenvolvendo Com cavalo C6 Bispo G2 Bispo F5 Aproveitando a cravada Cavalo F3 Rocão Com a boa posição Para as negras A partida principal Nós vamos ver O lance D4 Que provavelmente É a opção melhor Para as brancas E depois de G4 Pode jogar Cavalo E5 Bispo toma E5 D toma E5 Dama toma D1 Rei toma D1 Cavalo C6 Bispo F4 Cavalo de G7 Seguido de cavalo G6 Recuperando o peão As negras tem bom jogo Ou audacioso Cavalo de G5 Que parece um erro Aqui na partida clássica Tartacou e Winter Seguiu Dama E7 Em 1936 Mas depois de F5 Parece que o cavalo Está preso Não tem casa Para ele sair E que as brancas Vão perder esse cavalo Mas depois de E4 H6 E5 Bispo E7 As brancas Tem um interessante lance Cavalo H3 Entrega o cavalo Mas depois de G Toma H3 Dama H5 Cheque E o rei negro Começa a sofrer Ataques As negras agora Tem que ser cuidadosas Rei F8 Bispo C4 Ameaçando mate Em F7 E agora o melhor defesa É torre H7 E as brancas Provavelmente Vão ter que seguir Com lance tranquilo Tipo C3 Porque se elas insistem Por exemplo Com bispo E3 Depois de H Toma G2 Torre G1 Bispo H4 Cheque Rei E2 Torre G7 Se cavalo E2 Simplesmente F4 As negras ganham Imediatamente Devido a ameaça Bispo G4 Ganhando a Mas se bispo H6 Cavalo Toma H6 Dama Toma H6 As negras se salvam Com Dama G5 Porque Dama H8 Que parece uma boa ideia Depois de rei E7 Dama Toma C8 O ataque das brancas Acaba Por exemplo Dama G4 Rei D2 Dama Toma D4 Rei E2 E as brancas Estão perdidas Por exemplo Dama F2 Rei D3 Dama F3 Rei D2 Bispo G5 Rei E1 Dama E3 Rei D1 Dama Toma G1 Rei E2 Dama F1 Mate E Dama G6 No lugar de Bispo E3 Que parece a melhor ideia Das brancas Porque depois de Torre G7 Bispo Toma H6 Cravando a torre Também não funciona Porque depois de Bispo B4 Cheque Abrindo a diagonal Para a dama Segue Segue Aqui tem que jogar Rei E2 E1 Com a peça Na posição das brancas Vão ter que tirar Dama G6 E se C3 Dama H4 Cheque Seguido de Dama Toma H6 G3 Dama Toma H6 Dama Toma Cavalo H6 Acabou a cravada Acabou o ataque E depois de C Toma B4 Cavalo C6 Cavalo C3 Cavalo Toma D4 As negras Tem uma grande vantagem Nós vamos seguir a partida Frederico Gazel E Gerson Pérez Pelo circuito Mineiro Rápido Em 2005 Que o tricampeão Mineiro Jogou Dama E8 E depois de Dama H3 Dama G6 O campeão Mineiro 2009 Fez rock Com a grande vantagem Grande compensação Pela peça Devido ao Rei Negro Seguiu Bispo G5 Bispo Toma G5 Dama Toma G5 Cavalo C3 Cavalo E7 Torre F3 As negras Estão em situação Muito difícil As brancas Estão ameaçando Dobrar Na coluna F Depois de F4 E6 Porque foi uma descoberta Em cima da dama Protegeu a dama Rei G7 As brancas Ganhariam imediatamente Com o cavalo E4 Por exemplo Se dama F5 Dama Toma F5 Cavalo Toma F5 Torre Toma F4 Cavalo E7 Torre de A F1 Cavalo de B C6 Torre G4 Cheque Rei H7 Cavalo H6 Mate Devido ao pulso de tempo Seguiu Torre de A F1 Torre F8 G3 Tinha mais uma vez Cavalo E4 Cavalo de B C6 Rei H1 Cavalo Toma D4 G Toma F4 Ótimo lance Depois de dama F5 Torre G3 Aqui ganhava no ato Por exemplo Cavalo G6 Torre Toma G6 Dama Toma G6 Torre G1 Mas os dois No grande apoio de tempo Seguiu Dama G6 Cavalo G6 Ainda tinha defesa Rei H8 Aqui Mas com a seta quase caindo Jogou Cavalo G6 Torre G3 Torre F6 Bispo D3 E as negras abandonaram Tchau 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 Tchau